Salve a todos meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, chegou o momento pessoal de conferirmos aqui todos os brutalities do nosso querido Noob Saibot e como fazer cada um deles, né, a gente sempre traz esse tipo de conteúdo quando novos personagens chegam, então eu vou mostrar aqui cada um deles pra vocês e os requisitos pra poder ativá-los. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Melo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e está chegando a Brasil Game Show 2024, pessoal, que irá acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro e nós do Melo estaremos lá todos os dias poder conferir as novidades e também encontrar cada um de vocês caso estejam lá no evento também. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, o nosso link do Melo tá aqui embaixo, acessa lá e compra pra não perder e também nós teremos sorteio de um ingresso pra Brasil Game Show para a quinta-feira do evento, então fiquem ligados aqui no canal para mais informações. Então, vamos que vamos, pessoal. Começando aqui, vou acessar a parte do versus local pra poder selecionar os nossos personagens aqui, rapaz, pra começar a executar esses brutalities aqui do Noob Saibot. Vamos lá. Noob Saibot. Pegar aqui a nossa cobaia de sempre. Tadinho do Reptile, né? Sofre, mas fazer o quê? Tá de boa qualquer químio. É isso, meus amigos. Começamos aqui a luta. Agora eu vou fazer aqueles cortes, como sempre, pra gente poder chegar nos brutalities propriamente ditos. Vamos lá pro primeiro brutality, meus amigos. Começando com o famoso do gancho, então... Pum! Toma-lhe joelhada, rapaz. Foi joelhada que ele acertou ali, não foi? É isso. Noob Saibot wins. Vamos lá agora, começando com os brutalities do Noob Saibot mesmo, galera. Agora sim, meus amigos. Vamos lá aqui na lista de golpes do personagem, finalizações, pra gente poder conferir o primeiro brutality do Noob Saibot, que é o tradicional ali do agarrão que todos os bonecos têm, ó. E pra poder efetuá-lo, né? Ativá-lo, no caso, a gente tem que efetuar o agarrão normal, né? O pra trás, no caso. E segurar o pra baixo durante a execução desse agarrão. Então, vamos ver aqui. Voltando. Segurei pra baixo. Nossa senhora! Senhor! Caraca, meu irmão! Ah, ele colocou a sombra dentro do cara, mano. Que doideira, véi. Muito doido. Muito doido. É isso, meus amigos. Bora lá pro próximo brutality do Noob Saibot. Bora lá conferir o próximo brutality aqui do personagem, galera. Finalizações. A gente tem que fazer o golpe traz frente X, onde ele manda a sombra dele no cara. Tem que estar à distância de um salto, ou seja, tem que estar um pouquinho mais afastado dele. E quando eu fizer isso, tem que segurar pra cima durante o golpe. Então, vamos lá. Eu tenho que me afastar do personagem, mandar a sombra e segurar pra cima. Segurei pra cima. Aê! Nossa, enfiou o cara no void ali mesmo? Nossa senhora, partiu o cara no void? E partiu mesmo. Vixi! Que Maria, rapaz. Olha lá. Ô, louco. Bora pro próximo então, meus amigos. Seguindo aqui, meus amigos, pro próximo brutality, vamos lá. Finalizações. Agora nós temos esse daqui, ó. Mais um golpe especial do personagem, que é aquele portal pro submundo que ele faz, né, ó. O golpe deve ser o portal do submundo. E durante a execução desse golpe ali no finalzinho da luta, a gente tem que segurar pra frente e não tem nenhum tipo de restrição de distância. Então, vamos lá. Fazer o golpe e segurar pra frente. Vou até ficar mais próximo aqui do personagem, ó. Pum, segurei pra frente. Ué. Peraí, tem que ter uma distânciazinha assim, peraí. Pum, segurei pra frente. Não pegou. Segurei pra frente. Agora pegou. Poxa. Nossa senhora, triturando o cara ali dentro mesmo. Ele tá chovendo no Nubia lá. Ô, louco, meu irmão. É isso aí. Vamos lá pro próximo brutality, meus amigos. Bora lá conferir o próximo aqui, minha gente. Finalizações. Ó, estamos aí no penúltimo brutality aqui do personagem. A gente tem que mandar aquela bolinha de energia, né, que ele faz aquela bola de energia verde, que é um pouquinho mais lenta. E a gente tem que segurar o triângulo durante o golpe, ó. O golpe final deve ser exorcismo. E não tem também nenhum tipo de restrição de distância. Então, vamos ver. Segurar triângulo depois do golpe, ó. Deixa eu até passar pra cá. Vamos lá. Segurar triângulo depois do golpe. Um. Ué. Segurei triângulo depois do golpe. Ó, voltando aqui, meus amigos, porque a execução ali não deu certo da primeira vez, é o seguinte. Aqui eles falam que o golpe final deve ser exorcismo. Ou seja, a energia verde que fica no inimigo quando o noob utiliza esse projétil dele já tem que estar no inimigo pra gente poder novamente fazer o comando do golpe pra poder explodir, né? O noob faz aquela explosão pra poder jogar o cara pra cima. E no final do round segurar o triângulo. Ou seja, essa energia precisa estar no cara. Então, vamos lá fazer de novo. A energia já tá nele. Então, vamos lá. Segurei. Pum! Aí, ó. Agora deu tudo certo. A gente precisa que essa energia já esteja colocada no oponente pra depois a gente só explodir com o noob segurando o triângulo, entendeu? Então, vamos lá pro último Brutality do personagem. E agora, pra poder fechar, meus amigos, bora conferir aqui o último Brutality do personagem. Ó, a gente tem que fazer aquele teleporte característico dele fazendo baixo cima, né? E durante a execução desse golpe, a gente tem que segurar o pra baixo, tá? A gente faz o baixo cima, volta ali o dedo pro pra baixo, né? De novo. E fica segurando até ele ativar o Brutality. Então, vamos ver. Segurei pra baixo! Foi! Ximari! Tome! É isso. Boa! Então, esses são todos os Brutalities do personagem, galera. Só que, antes da gente finalizar aqui, bora dar uma conferidinha no outro Fatality dele, porque nós só vimos um até o momento, tá? Pelo menos eu vi. Eu cheguei a desbloquear tudo do noob e tal, mas não cheguei a fazer o outro Fatality dele ainda. Então, vamos conferir juntos aqui neste momento, minha gente. Gente, vamos lá. Vou fazer um pequeno cortezinho aqui pra gente poder partir pro Fatality. Vamos lá. É isso, minha gente. Vamos lá conferir o segundo Fatality do personagem aqui, ó. Quiropraxia maligna. Nossa Senhora, eu tô até imaginando. Baixo, baixo, frente, mais o triângulo. Tem que apertar o frente e o triângulo juntos, né? Na execução dele. Vamos lá. Foi! Nossa Senhora. Nossa, Deus. Então tá, né? Agora eu entendi o nome. Noob Saibot wins. Flawless victory. É isso, meus amigos. Então, temos aí todos os Brutalities do Noob Saibot, assim como o segundo Fatality dele também, que nós desbloqueamos ali nos seus níveis de maestria. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui com relação a essas finalizações do personagem e também do próprio personagem Noob em si, se vocês estão curtindo jogar com ele, caso estejam jogando. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.